A CIDADE NO BRASIL As Semanas Sociais são uma expressão da tecronia da Igreja para toda a sociedade. Fim da citação. Foi nesta linha que promovemos esta Quinta Semana Social no Central com o objetivo de oferecer aos cristãos e a toda a sociedade andorana um espaço para o diálogo, a partilha e a busca conjunta de caminhos para que todos tenham acesso a oportunidades iguais, acesso aos direitos básicos fundamentais para uma vida com dignidade, tais como, por exemplo, a educação, a saúde, recursos econômicos, informação, justiça, etc. Aqui na Semana Social no Central, também se fez eco. As palavras de Dom Fluminco, que afirma que, cito, as Semanas Sociais são chamadas, sobretudo, a propor de novo aos cristãos e a todos os homens de boa vontade, a pessoa humana e a sua dignidade, um princípio fundamental da condivência social, política e econômica. É a pessoa humana e a sua dignidade estão no centro da reflexão da fim da Semana Social Nacional e que hoje se materializa através da publicação das asmas. Ao falarmos de igualdade e oportunidades, não podemos deixar de olhar para a palavra de Deus, pois é nela onde encontramos o seu fundamento. Deus não faz extinção de pessoas. Os álbuns dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 24, afirma igualmente a Romanos 2, versículo 11, Gala 2, versículo 6, Efésios 6, versículo 9. Pois todos os homens têm a mesma dignidade de criatura à imagem e semelhança de Deus, ao que nos diz em Génesis, capítulo 1, versículo 17. Este é o fundamento útil da radical igualdade e fraternidade entre os seres humanos, independentemente da sua raça, nação, sexo, origem, cultura, classe. O fundamento útil da sociedade e da igreja, no número 145.